Fala aí pessoal! Beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje para mais um episódio da nossa série de Dragon Ball Xenoverse 2! Então vamos lá galera, continuar aqui a história do nosso querido Golusty, não é Colusty, é Golusty, o nosso famoso herói! E agora temos que conversar com a Kaioshin do tempo, se você não conferiu o episódio passado, confira, está muito bacana! Fizemos uma parceria aí com o Goku Black, quem diria o Goku Black nos ajudando, mas sim, o Goku Black fez uma missão conosco, uma missão paralela! E agora vamos conversar com a Kaioshin do tempo, eu acabei aquela missão e liberou essa, então vamos ver se essa aqui vai ser a missão da história do game! Vamos lá! Boas vindas, bom ver você! Bem, como foi na primeira, como foi na academia e nas missões paralelas? Você pode aproveitá-las para ficar mais forte, quero ver você crescer como um guerreiro! Vamos lá, lojas! Você pode usar o Zen que ganhou na missões? Ah, obviamente! Tipos de explosão de Ki e de super alma! Se você equiparar uma super alma e cumprir seus requisitos de batalha, seus efeitos serão ativados! Você pode comprar super almas nas lojas de itens e de medalhas PT, ou pode obtê-las como recompensas de missões e depois de misturar itens! Tá meio estranho isso, mas de boa! Quando você equipar uma super alma, seu tipo de explosão Ki será alterado a cinco tipos diferentes e disparar uma... Ok! Cara, a legenda desse jogo está muito estranha, sério! Foi muito mal legendado! Ahn... Tá! Temos aí o Ki, poder rápido, forte e não pode ser repetido! Ok! Tá! Bom! Liberou outro ponto lá em cima agora, vamos lá então! Estamos virando um correio aqui! É realmente lá em cima! Então pode ser que agora a gente vai viajar no tempo, né? Porque lá em cima eu acho que é onde fica o portal! Que bom que não cai, né? Tá uma parede invisível, senão fodeu! Vamos lá, é aqui em cima? Ah, peraí! Yantia! Yantia? Ei, ei! Então você é um patrulheiro do tempo, certo? Legal! Eu sou o Yantia, o Kaioshin do tempo pediu para que eu ajudasse você em seu treinamento! Com poder, habilidade e aparência, sou o Teco número 1 da Terra! Minhas trecas certamente serão úteis! Beleza, Yantia! Então o que é aprender minhas trecas? Bom, mas não posso simplesmente mostrar todas de uma vez! Tenho que ver se você dá conta das trecas que desenvolvi nos exércitos da Terra primeiro! Hora de começar, vambora! Condição de vitória, completa lição do instrutor, blá blá blá, condição de derrota sempre aí, ou é tempo esgotado, ou é perder a nossa vida, não? Acho que é isso! Mas enfim, eu tô achando muito estranho o seguinte, cadê as missões da história, né, velho? Já cansei de ficar fazendo missãozinha secundária, cara, quero ir pra pancadaria! Vamos lá, teste de iniciação do Yantia! É a mesma coisa do Kuririn, velho! Aprendeu morte fingida, velho! Faz o personagem cair no chão e tornar-se resistente aos ataques! Que tolada, mano! Puta merda, velho! Cara, que trolada no Yantia, cara! Isso não é um ataque, velho! Porra! Eu sou um guerreiro, cara, mas eu sou um covarde! Ficar me fingindo... Tá tirando o jogo? Vamos aí! Vai, Yantia, cara! Vamos! Seu covarde! Ai, não bate, não faz nada, cara! Olha lá, morte fingida! Que merda, cara! Não quero aprender isso, velho! Quero aprender Kamehameha, Mazenco, Galigã... Morte fingida, né? Pra foder, né? Você pode parar de atingir agora! Você tem algum talento ali! Para ser francos, isso foi bastante inesperado! Eu, ensinando? Bem, acho que eu tenho que, por causa do todo mundo! Até parece, hein, Yantia! Eu tinha que te treinar, cara! Eu tinha que te treinar, seu lixo! Tá tirando, velho! Pelo amor de Deus, hein! Super ataque morte fingido! Olha que ataque fenomenal! Pra parar, cara! A gente tinha que treinar o Yantia, cara! Não ele treinar a gente! Isso é muito errado, velho! Muito errado mesmo! Derrotamos os Hadjits, cara! O Yantia não ia conseguir isso! Ave Maria! Vamos lá! Quando a tela fica branca, é que o loading é muito, mas muito demorado! É... Pra quem está vendo a série desde o primeiro episódio, sabe que eu estou jogando no PS4! E... Bom! Vamos aguardar em alguma futura atualização pra corrigir isso! Porque, cara! O loading do jogo realmente é grande, cara! Realmente é muito grande! Fácil aí acima de um minuto! Olha isso! E essa musiquinha é legal no fundo! Nada mal! Nada mal mesmo! Você é isso pra tu... Nossa! Patruleiro! Não pratroleiro! Patruleiro do tempo! Tem habilidades! Tenho certeza que você dará conta do meu treinamento! Quase certeza! Quando tiver tempo, venha me ver! Preparei um treinamento para você! Tá! Vamos ver aqui se tem mais algum treinamento! Porque, mano... O Yantia é osso, hein, velho! Yantia é osso, hein, galera! Pelo amor de Deus! Vamos falar sério, né? Ué! Ué! O Piccolo tá ali pra treinar a gente! A missão tá marcando aqui, não? Deixa eu ver se tá lá em cima! Pode ser que seja aqui, ó! É, eu acho que realmente é aqui! Ué! Que estranho, cara! Tava marcado ali, ué! Não tem ninguém aqui, cara! Será que é esse cara aqui? Vamos ver! Não, quadrar a bola! Ah, parece que você é um dos novos soldados da elite! Eu sabia! Você deve ser o novo recruta! Boa sorte! Só isso! Ué, galera! Tá aqui, ó! Evento da missão! Será que bugou, cara? Bom, vamos aproveitar que o Piccolo está aqui, então! Hum! Hum! Outro tolo quer treinar comigo! Espera para o Nomeros não perder meu tempo com você! Se você conhece a história da terra, sabe quem eu sou! Se você quiser aprender a lutar, eu ajudarei! Mas eu não penso que será fácil! Se você quiser treinar comigo, ou ficará mais forte, ou morrerá, não há terceira opção! Então, vamos que vamos! Desistir agora, a menos que tenha estômago para dar conta do que eu vou servir! Bem, olhe só para isso! Você deve ser masoquista, porque está pedindo para ir ao inferno dos treinamentos! Antes de treinar você, quero ver o que você pode! Lute comigo! Firmeza! Vambora! Uma estrelinha deve ser fácil de novo! E o Piccolo, realmente, né? Para quem acompanhou aí o Dragon Ball, Dragon Ball Z, sabe que o Piccolo é o mestre, né? O instrutor aí do Gohan! E, realmente, os treinamentos do Piccolo com o Gohan não eram nada moleza não, cara! Ele pegava bem, bem pesado, velho! Mas, vamos que vamos! Aprendeu a explosão demoníaca! Dispara uma explosão de Ki forte e abrangente! Mantendo o botão pressionado aumentará o poder da Tekka até três vezes! Firmeza! Vamos que vamos! Ah! Boa! Cara, é bom a gente fazer esses treinamentos para ir pegando esses ataques especiais, velho! Vamos, Piccolo! Vamos! Levanta! Toma a explosão demoníaca! Olha lá, poder oculto, né? Quem pegou essa referência é o Gohan, cara! Vamos, Piccolo! Fala demais, cara! Falador passa mal, brother! Você não tá aguentando, pode falar! Toma! Isso é suficiente! Eu tenho uma boa ideia de onde você está! Muito bem, eu estou indo! Eu vou te ensinar o que eu posso! Demorou, Piccolo! Não é nóis, cara! Mais alguns pontinhos, estamos juntos! Super ataque, explosão demoníaca! Não é aquele super ataque, porque o range é muito curto, mas já tá ajudando, né, velho? Vamos aí! Futuramente espero eu pegar melhores ataques, quem sabe um Kamehameha em breve, né? Pelo que eu vi, não tem Goku pra treinar a gente, nem Gohan, eu acho que só tem mesmo os mais perebinhas, né? Kurin, Antia, Tenshinhan, Piccolo! Vamos ter que comprar o Kamehameha ou aprender aí com alguém, né? Não sei! O ideal pra ensinar seria o Mestre Kamehameha, mas eu acho que nem tem ele no jogo, então... Vai ser difícil, cara! E como que essa música irrita, velho? Olha isso! Parece música de circo! Acho que você é forte! Ok, fui convencido e desculpe! Peguei pesado com você antes porque queria testar sua determinação! Mas com sem desculpas, não é hora de descansar! Falei a verdade quando disse que meu treino era ser um inferno! Deixaria você em forma, então prepare-se para trabalhar mais do que nunca! Fermeza! É nóis! E ainda não apareceu ali o evento da história, né? Mas, belê! Você tem trabalhado bastante! A Patrulha Galáctica é muito famosa, sabe? Ahn, sempre soub isso de você! Ha, ha, ha! Esqueça o que eu disse! Aqui, pode ficar com isso! Cuide bem, ou eu vou atrás de você! Cáptula de essência Senzu! Ok! É nóis! Tá, galera! Eu realmente não sei o que eu tenho que fazer, cara! Pra seguir a missão principal! Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com mais algum instrutor! Apesar que tem um evento de missão lá daquele lado, ó! Eu não sei se essas missões aí são missões que aparecem e desaparecem! Mas, vamos dar uma chegada lá! Eu queria fazer as missões principais, porque até agora a gente só fez a missão do Hadiths, cara! Eu quero conferir como que estão as outras! Pô, o cara não pula uma cerca dessa, véi! Espera que o jogo força a barra, hein! Ó, um item lá! Vamos pegar! Purireba ali do lado! Vamos pegar esse item! Mais uma cápsula de energia! E vamos falar com esse ser aqui! Escolhendo você para aquela missão crítica? Eu sou um dos seus colegas de classe com nível superior! Desculpe direto ao ponto, mas eu gostaria muito de desafiar você a uma luta para ver até onde vai a sua força! Considere isso como uma aula prática, agora não pegue e leve comigo só porque eu sou mulher! Eu não vou me limitar! Venha e dê tudo de si! De vez em quando, patuleiros do tempo em Condom City darão desafios a você! Eles são oponentes fortes que dão muitos pontos de recompensa! Derrotar um patuleiro forte pode até resultar em uma escada do dragão! Demorou, véi! Só vamos! Só vamos! Goluce vs Sanud! Olha a menininha, parece a Pan, né? E vamos lá, galera! Vamos lá, velho! Será que realmente é difícil? Sei não, hein! Bora! Comecei bem, né? Uma mina, cara! Vamos que vamos! Não vamos pegar leve não, véi! Vamos ver se é tudo isso mesmo! Vamos ver se é tudo isso mesmo! Toma! Meteor! Que nóis! Tá de boa, tá de boa! Falou muito, falou muito! Falou demais! Falou demais! Mano, vai tomar uma... Não posso usar a rajada de energia máxima ainda! Eu quero saber se ali embaixo é Condom City, velho! No cenário! Se for, vai ser muito massa, né? Porque vai simular que eles simplesmente voaram e lutaram! Calma, tio! Já matou! Matou não, venceu! É isso aí! Caraca! Dá bastante pontuação, velho! Gostei! Vamos ver qual vai ser a nossa recompensa! Será que vai ser alguma coisa boa? A menina veio aí se gabando! Sou de nível superior! Não pegue leve comigo! E blá, blá, blá! E tomou um cacete! Ele enrelou na gente! Então, espero que o item seja bom! Mas não vai ser, obviamente, né, galera? Primeira luta que a gente tá sendo desafiado! O jogo não vai dar mais Fera do Dragão, por exemplo, né? A menina não foi tão... É... Então, na verdade, foi muito fácil, né? Ela não foi tão difícil, ela foi bem fácil! Enfim! Vamos lá! E, pessoal, se você estiver curtindo a série, já deixa aqui embaixo seu gostei e seu favorito! E isso ajuda demais aqui também no crescimento do canal e na divulgação do vídeo! Beleza! Vamos lá! Você é tão forte quanto todos dizem! Essa foi uma ótima luta! Há muitos pratoleiros do tempo em Conron City! Se parar com eles, talvez desafiem você! É uma luta assim como eu! As batalhas ajudam você a ganhar experiência! Você pode estar ganhando algo especial se vencer! Tente parar com o maior número de pessoas que puder! Junte isso ao treinamento e continue trabalhando duro! Você obteve Esfera do Dragão de... Aaaaaah! WTF, velho! Como assim, mano? Você obteve Esfera do Dragão de 4 estrelas! Muito fácil, velho! Muito fácil, jogo! Que é isso? Muito fácil! Muito fácil! Não gostei! Muito fácil! Ah! Pô, muito fácil, cara! Acabamos de começar, já temos uma Esfera do Dragão! Pra minha graça, seria a gente achar as Esferas do Dragão, velho! Igual era feito lá em Dragon Ball Budokai 3! Você viajava pelo mundo e achava as Esferas! Ai! Tem como subir com isso aqui ou não? Não, peraí! Breca! É, não sobe! Eu achei que ele flutuava! Não, ele flutuou, obviamente, mas eu achei que ele podia subir! Vamos voltar lá e ver se liberou a missão... Oh, meu Deus! E ver se liberou a missão principal! Eu acho que não, cara! Pode ser que tenha bugado! Não sei, não! Espero muito que não seja isso, né? Mas... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ah, meu Deus! Cadê, cara? Não é possível isso! Yantia, não quero você, não! Aqui em cima não tem ninguém, hein, pessoal! Ó, torneio mundial... Aqui tem uma galera... Bom, galera, como eu não achei de jeito nenhum essa missão principal... Vamos fazer mais uma missão aqui do Piccolo? Então você está aqui... Treine-me, seja meu mestre! Olha, cara, que foda! Seja meu mestre! Então você quer treinamento mais difícil do que o seu atual! Gostei do seu espírito! Nesse caso, agora você está comigo! Espero que faça tudo com... 100 vezes melhor do que nunca fez... Até agora! Do que fez até agora? Enfim! Piccolo tornou-se o seu mestre! E agora? Vamos treinar, cara! Vamos conversar! Você não está nem tentando estar um saiyajin pode fazer melhor do que isso! Então vamos treinar, cara! Qual treinamento eu quero fazer? Ah, já fiz esse, velho! Merda, não posso fazer outro! Então, galera, só falta aquele cara lá de cima, ó! Que a gente não fez ainda! Vamos lá então ver qual vai ser aquele instrutor! Não tenho ideia de qual vai ser, vamos descobrir agora! Porque eu ainda não explorei essa parte aqui de cima! Vamos até dar uma olhada... Ah! No que que tem aqui, ó! Tem uma água aqui! Algum item pra cá, velho? Parece que não! Cara, essa musiquinha irrita demais! 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 Pelo amor de Deus, ó! Anji, tudo bom! E é o senhor Tenshinhan! Beleza! Condição de vitória, completa edição do treino do instrutor! Condição de derrota é a mesma de sempre! Vamos lá então fazer agora... É... O treinamento do Tenshinhan! E eu acho que vai ser bem fácil, né? Igual foi do Kuririn, do Pico, do Yudo e Ancha! É... Eu acho que acabando esse treinamento a gente vai ganhar alguma coisa! Porque não é possível, cara! O jogo tá... Bugado! A missão principal não aparece! Dodompa! Ok! Vamos lá! Vamos testar já esse Dodompa! Cara, eu não lembro desse ataque dele, hein? Não lembro dele usando esse ataque aqui! Mas demorou, vambora! Dodompa! Até que... O alcance dele não é tão ruim, não! Fim! Cara, muito fácil! Esses treinamentos são bem tranquilaços! Vamos lá! Super ataque do Dodompa, né? O legal é que não tem Goku, não tem Vegeta, não tem Tranks, não tem Gohan pra te treinar! Os melhores não tem, cara! Só tem aí os mais... Fraquinhos e menos... É... Expressivos da série, né? Mas, enfim... Se for pra escolher um dos quatro, eu vou escolher, com certeza, o Piccolo pra ser o meu mestre! Porque o Piccolo foi mestre do Gohan! E o Gohan já foi um puta de um personagem, né? Em Dragon Ball Z! Em Dragon Ball Super, pra quem está assistindo, sabe o Gohan... Né? Não é lá essas coisas, não é bem, bem fraco! Na verdade, ele parou de lutar, né? Agora virou um professor! Vamos lá! Bom, seu domínio do Ki não é nada mal! Deve passar pra aprender essa técnica! Daqui pra frente, ficarei de olho em você, para oferecer treinos quando seu poder for o suficiente! Belê, mano! Porém, galera, mais um... Evento de instrutor foi liberado lá embaixo, cara, no mapa! Quem será que é agora? Vamos lá! Será que é o Gohan ou o Goku? Mesa de teste de avanço! Ok! Então, parece que vai ser um teste mais avançado agora aí! E pode ser que apareça Goku, Vegeta e Gohan, né? Não sei! E o próprio Tranks! Mas, então é isso, pessoal! Esse aqui foi mais um episódio da série de Dragon Ball Zinovores 2! Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe aqui embaixo o seu gostei e o seu favorito! Isso é muito importante para o crescimento do canal! E se você gostou e não está aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo! Até lá! Valeu! Falou! See ya! Tchau! 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 Tchau!